Gente, eu estou na Solbiju, na loja nova. Olha quem está aqui do meu lado para contar tudo para a gente, porque a loja realmente está cheia de novidades e a principal delas é que vocês mudaram de localização aqui no Natal Shopping. Me fala dessa estratégia, desse reposicionamento, de Solange? Então, a gente veio para a parte nova do Natal Shopping, na expansão, e estamos no espaço novo, super aconchegante, com várias novidades, com novidades como sempre, mas assim, tem umas coisas bem o top das blogueiras, a gente tem tudo por aqui. Começa me falando um pouco sobre a coleção, quais são os grandes hits, o que está fazendo sucesso que todo mundo chega aqui procurando? Bem, a gente tem duas, assim, dois queridinhos do momento. Um é aquele que eu sempre venho falando do maxi colar, que ele não cai de moda, que ele é uma coisa que ele está sempre em alta. Incrível esse. Mas essa coleção, ela está, é uma coleção borro que está super diferente, é um estilo hip chique, bem moderno e que está fazendo muito sucesso, está todo mundo amando. O serismo também continua e quanto mais mistura, melhor, mas a gente está com uma novidade, uma linha inspiração Pandora, está muito lindo. A coleção está muito fofa, é um estilo mais clássico, ele é atemporal e a gente também pode combinar esse estilo junto com as pulseiras que a gente já tem também. E o que a gente também está apostando e está todo mundo amando é o air cuff, né? Que é aquele brinco que a gente fala que abraça a orelha, né? E aquele air cuff, estilo diferente, que é um brinco virado para cima também. Só que aproveitando essa loja nova e essa energia nova que está rolando por aqui, a gente quer lançar agora no nosso Instagram um sorteio que a gente está comentando o programa inteiro. A gente escolheu a pulseira com essa inspiração super chique nessa marca glamurosa e também esse brinco que abraça a orelha, que está sendo super charmoso, procurado e usado pelas bordeiras, né? Elas estão ditando as tendências por aí e a gente fica de olho para saber o que elas estão usando. Portanto, acessem agora o Instagram da loja e o nosso que a gente está com essa parceria super bacana para lançar esse sorteio. E a gente vai ter mais algumas ações envolvendo esse sorteio até o resultado. Portanto, fique super atento para você não perder essa chance de participar. Só obrigada. Muito bom ter você no programa e passando essas informações tão valiosas para a gente. Parabéns pela loja nova. Ah, obrigada.